É Revolução Jesus que chega até você, olá! Mais uma vez nós pedimos licença para entrar e onde você estiver, claro, na sua casa, quem sabe o seu trabalho, você que está acompanhando pelo smartphone, independente de onde você esteja, a gente pede licença e agradece você que sempre está ligadinho aqui com a gente no Revolução Jesus, já estamos aqui em novo formato, mas a essência permanece sempre a mesma, porque nós queremos anunciar Jesus que revoluciona as nossas vidas e uma das coisas mais interessantes ao contemplarmos a vida de Jesus é perceber que ele abordava com a sua vida, com as suas palavras, com o seu testemunho, todas as áreas do ser e já falou sobre todos os assuntos e aqui no Revolução Jesus nós também vamos abrangendo essas realidades é por isso que hoje nós queremos falar sobre a minha Bolsa de Valores, né? Quando você fala de Bolsa de Valores já nos remetemos a algo financeiro, a dinheiro, pois é, a gente parte daí, mas a gente vai aprofundar e é por isso que a gente quer contar hoje com a participação dele que é um perito aqui em finanças, entende tudo de dinheiro, né? Pode não ter tanto dinheiro, mas entende sobre, né? Bruno, missionário da Comunidade Canção Nova, bem-vindo à Revolução Jesus, já várias vezes você esteve aqui com a gente, né? Alegria, alegria estar aqui, boa noite, Tiago, convidados, é alegria, né? Vamos falar sobre Jesus, sobre dinheiro, sobre valores, sobre objetivos, né? E toda essa reflexão que a própria Bíblia traz, a igreja reflete sobre isso, porque são ferramentas importantes, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder nesse caminho. Sim, eu subestimei, na verdade o Bruno é um homem muito rico, gente, muito rico de dons, né? Com uma família linda, de valores. Você é missionário há quanto tempo na comunidade, Bruno? 16 anos. Ah, um ano. Há uma semana atrás eu peguei o voo de Recife para Congonha, São Paulo, né? E ele fazia justamente essa reflexão. 17 anos atrás eu estava com uma mala, uma Bíblia e uma mochila, né? E agora eu pego o mesmo voo de manhã lá em Recife, agora com uma esposa, um beijo para a Cátia, minha esposa, e meus filhos, né? Quantos, mano? Três, são três. Rebeca, Paola e Miguel. Estão lá dormindo, deixei eles dormindo lá, então realmente multiplicou bastante. Que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno, porque isso é interessante, né? A gente fala, vai falar aqui, inclusive sobre dinheiro, né? E você é um cara, graças a Deus, né? Professor da Faculdade Canção Nova, né? Coordenador, né? O seu coordenador, professor e coordenador do curso de administração, aproveitando quem é jovem, fcn.br, vamos fazer faculdade, tem ex-alunos aqui, né? Então, aí a galera, que bacana, né? Então, assim, né, Bruno, é bonito porque você, eu acho que a tua vida aqui já acaba sendo um pouco de, um pouco não, né? Muito da resposta que a gente vai trazer de alguns questionamentos, né? Que a gente ter coisas, né? Ser bem sucedido financeiramente é algo importante, mas também não é tudo, né? Porque vamos dizer, você com toda a sua formação, sua capacidade intelectual, os dons que Deus te deu, mas Deus te chamou, né? Você correspondeu a um chamado de entregar a sua vida e hoje, claro, exerce com excelência, né? Inclusive, na sua profissão, mas como um missionário, né? Então, e eu gostaria de te perguntar isso, antes da gente conhecer o nosso próximo convidado aqui, né? A tua vida tem sentido? Carrega sentido a tua vida? E o que que te dá sentido hoje? É, sem dúvida, é uma pergunta que mudou minha vida falando, não mais, mais que 16 anos atrás, né? 20 anos atrás, pô, 20 anos já é entregueidade, né? 20 anos atrás, eu entrava na faculdade de economia lá na Universidade Federal de Pernambuco e já investia no mercado, em ações, né? No mercado financeiro, na Bolsa de Valores e eu tinha isso como o meu principal objetivo de vida, né? Então, eu dormia, acordava, respirava isso, né? Junto com meus amigos, então era o meu universo, não é? Qual ação que ia subir, qual ação que ia cair, qual a próxima jogada, a inflação, o PIB. E aí, me encontrei num momento da minha vida, né? Que isso perdeu o sentido, perdeu o sentido, uma série de fatos que aconteceu na minha vida naquele momento, né? Sim. Na época, existiam as Torres Gêmeas em Nova Iorque, né? E houve aquele terrível acidente das Torres Gêmeas, os aviões atingiram as Torres Gêmeas, Quem é mais jovem nem viu isso ao vivo, né? Mas põe lá no YouTube, depois você vai encontrar no ataque terrorista de 11 de setembro. Então, quando aquelas Torres Gêmeas caíram ali, na mesma época, né? A minha faculdade entrou em greve, eu fiquei um tempo sem estudar, porque era uma universidade federal, então eu fiquei meio assim, sem um pouco de rumo, né? A faculdade que eu tanto amava de economia. Então, entrou em greve, depois eu terminei o namoro, depois eu saí da empresa, depois meu cachorro morreu. Tudo ao mesmo tempo, meu time caiu para a segunda divisão, Esporte Recife. Ixi, aí complicou mesmo. Então, um conjunto de coisas ali, e aí me fez refletir que aquilo ali, alguma coisa estava faltando na minha vida, e aí depois entrou a Canção Nova, entrou Deus, entrou o sentido maior da minha vida, né? Então, a minha profissão foi renovada por esse momento, né? Deus entrou ali nesse momento, então eu continuo exercendo, ensino isso, leio sobre isso, respiro isso, mas com outro sentido, né? Fazer do dinheiro uma ferramenta, tudo custa dinheiro. Tem um economista muito caro, que ele dizia, there is no free lunch, né? Não existe almoço de graça, falo sempre para os alunos da faculdade, né? There is no free lunch. Nada de graça. Nada de graça. Então, esse microfone aqui, esse equipamento que você está usando aí em casa, então, tem que usar o dinheiro. É preciso, as coisas custam. Não existe almoço de graça, o pessoal brinca, né? Ah, vai ter um evento na cidade, é de graça. Não. Alguém pagou. Alguém pagou aquilo, não é? Então, se alguém pagou, a gente precisa se debruçar sobre isso, né? Sim. Com a luz e os valores, né? Que Deus nos dá. Legal. Olha, se assim eu posso dizer, é que também a gente é rico, né? A gente poder compartilhar hoje, temos um contraponto, né? Se por um lado a gente tem o Bruno, que já tem aí um itinerário aí, já tem um, né? Já trilhou um caminho, né? Já tem definido aí a sua profissão, a sua vida, inclusive vocacional, enfim, já tem família. Nós temos também aqui agora o João, né? Que está aí desbravando, inclusive esperando, né? Um retorno aí. João, bem-vindo aqui ao Revolução Jesus. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria, uma felicidade poder estar aqui com vocês. Que legal. E também poder evangelizar por meio dos meios de comunicação. É uma alegria também poder estar aqui, com o pessoal que está em casa. Tem quantos anos, João? Dezoito. Dezoito anos. E aí a gente estava conversando um pouquinho aqui enquanto nós vínhamos para cá, né? Você fez vestibular recente. Prestou para quê? Para engenharia civil. Engenharia civil. Agora está esperando aí o resultado, né? É, esperando aí no final do mês, para a Universidade Estadual Paulista, né? Campus em Guaratinguetá. Sim. E se Deus quiser, a gente já começa a estudar esse ano. E você pautou o quê? No que você se pautou para escolher o curso que você escolheu, por exemplo? Porque a gente sabe que escolher um curso não é só escolher um curso. Na verdade, você está se projetando numa direção, né? Você vai exercer uma profissão que vai influenciar diretamente a tua vida, a tua rotina. Então, não é só uma profissão. Eu acho que também você pode discordar, mas você também não almejou apenas pelo retorno financeiro, por exemplo, que você vai ter, né? Então, o que que te fez? Se pautou em o quê para escolher esse caminho aí da engenharia? É, é uma questão às vezes um tanto polêmica, né? Muitas pessoas acreditam que você tem que escolher uma profissão pensando no dinheiro. Outras pessoas pensam que você tem que escolher uma profissão pensando naquilo que você gosta, né? Eu acredito que não é bem assim pelos dois caminhos, né? Não é pelo dinheiro, né? Porque o dinheiro não é a finalidade de todas as coisas, mas também eu tenho que tomar cuidado para não pensar no trabalho, numa profissão como algo de um momento de lazer. Uma coisa que você tem que fazer para se divertir, uma coisa que simplesmente dá prazer, não é isso. Então, quando você vai escolher uma profissão, qualquer pessoa tem que pensar não aquilo que eu quero para mim, mas aquilo que Deus quer para mim. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Aí você perguntando por que que eu tomei essa decisão, né? Desde criança, eu lembro disso até hoje, né? Com muito carinho, eu guardo suas memórias, né? Às vezes eu andava de bicicleta na rua, eu passava pelo carro, eu via um prédio, uma casa grande, aí eu olhava e ficava parando assim, olhando. Deslumbrado. Deslumbrado, exatamente. E aí eu ficava pensando, poxa vida, quem que fez esse prédio? Quem construiu essa casa, né? Todo mundo olha o resultado final, mas ninguém sabe quem fez. Eu tive, né, desde os meus 14, 15 anos que começou a despertar isso em mim. Poxa vida, eu também quero construir uma coisa grande, quero fazer algo que seja maior do que eu. Vou crescer e tal, mas um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia eu vou morrer, como todas as pessoas, e eu gostaria de deixar alguma coisa que ficasse. Então, desde que eu tive esse desejo, essa vontade. Então, por isso que eu escolhi esse curso, né? Fui crescendo, fui vendo as minhas habilidades, os meus limites, naquilo que eu tinha à pré-disposição para fazer. Certo. E eu tomei a minha decisão. Isso. Mas interessante, né? Porque você vê assim, na verdade, é uma leitura que precisa fazer desde pequeno. Então, já existia, né? Quando você fala da vontade de Deus, né? É interessante porque Deus não nos impõe nada, né? Sempre é um ato livre. E vai causar uma identificação. Mas já existia uma semente de identificação com algo. Sim, sim. E claro que através da nossa profissão, a gente é dignificado porque o trabalho dignifica o homem, né? A pessoa humana. Se a gente não trabalha, se a pessoa é à toa, chega uma hora que ela se esvazia de sentido, né? Só que aí tem que conciliar, enxergar, peraí, onde eu me identifico? Que bonito que você fez um resgate aí das suas histórias e, cara, eu quero construir algo maior do que eu, né? Você fala, peraí, a engenharia traz isso, né? Traz muito bacana porque ajuda no discernimento. Não é só você olhar, tipo, ah, beleza, eu admiro isso aqui. Mas existem aptidões que a gente traz mesmo. Eu acho que a gente se conhecer ajuda muito. E claro, consequentemente, vai vir o recurso, vai vir o dinheiro, né? Você vai constituir uma família, você vai precisar de dinheiro. Você, né? Para ter até mesmo um conforto ou algo. Então, acho que é achar esse meio termo aí, né? Mas, Bruno, se a gente canaliza e tendenciona, né? Muito para o lado do retorno. Estou dizendo, retorno a gente espera, né? Seja da satisfação de estar realizando um trabalho, mas só apenas do financeiro isso é arriscado. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que se você observar o mundo à sua volta hoje, você vai perceber. Quantas pessoas querem, por exemplo, dinheiro fácil, dinheiro sem esforço. Quantos jovens hoje têm se perdido em joguinhos, não é? Não vou citar nomes aqui. Ou em simplesmente uma profissão. Qual profissão paga mais? Qual concurso público paga mais? E não faz essa viagem, né? Que o João fala. Essa viagem interior, não é? A profissão que eu escolho, na verdade, é uma viagem muito mais de olhar para mim mesmo e ver onde eu quero servir. Nesse serviço que comporta suor, sofrimento, muito do nosso trabalho não é prazeroso, não é? Muito. Vim aqui à noite, não é? Todo mundo teve uma jornada o dia inteiro, né? Sim. Trabalhei o dia inteiro. Mas eu estou aqui com um esforço, mas também com uma realização de poder contribuir, não é? Com a galera que está acompanhando. Então, o dinheiro pelo dinheiro, quem busca somente o dinheiro pelo dinheiro, uma hora vai se deparar. Como eu me deparei, como eu já vi muita gente se deparar. Ele não tem sentido em si mesmo. E a profissão, a partir do momento, tem uma frase que diz o seguinte, Ah, dinheiro não traz felicidade. Mas aquelas pessoas que são felizes no seu labor, na sua missão, acabam sendo recompensadas por isso. Legal, legal. Porque ela se destaca, porque ela consegue passar do horário. Então, vamos lá, o João está falando de engenharia civil. Já que ele gosta disso, já que ele ama isso, embora ele possa, está muito jovem, né? Dezoito anos, tem um longo caminho a trilhar, pode ser que ele faça ajustes no caminho, não é? Isso é totalmente normal. Ninguém precisa ficar aqui, nossa, eu tenho que descobrir o que eu vou fazer o resto da minha vida. Não. Existe uma trajetória, não é? Mas ele vai conseguir ir mais longe a partir do momento em que ele se encontra com dificuldades, mas consegue avançar. Então, é isso que o jovem precisa entender hoje, que eu também preciso entender. A minha profissão, ela vai ser 90% de luta, de suor, de esforço. E a recompensa, seja financeira, ela é consequência. Mas ver, no meu caso, por exemplo, como professor, né? Eu digo que eu tenho três profissões, economista, professor e missionário, né? Foi mais ou menos nessa sequência. Em sala de aula, quando eu termino uma aula que o aluno chega para mim e fala, nossa, professor, aprendi isso, isso foi tão bom. Cara, isso não tem, não tem nada que pague. Ou alguém que assistiu o programa, né? Ou que foi numa missão do Revolução, fala, eu fui tocado pela sua pregação. Gente, isso não tem preço. Aí está o retorno, né? Esse é o maior retorno, não é? Essa aí está a riqueza, né? Exatamente, é uma grande riqueza. E quando a gente fala, eu falei até no início aqui, né? O Bruno e João. O que Jesus, olhando para os evangelhos, o que ele deixou dito diretamente ou nas entrelinhas sobre posses, né? Sobre riquezas. Tem aquela famosa passagem bíblica, né? Eu até pedi para a produção colocar aqui, a direção, aliás, né, Natália? Tem uma frase que é interessante, que Jesus fala, né? Sobre a questão da riqueza mesmo, né? Quando ele se refere àqueles que buscam a riqueza, que os ricos não entrarão no... Disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, eu vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Claro que aqui a gente não está falando do camelo literal, existe todo um contexto aí simbólico, né? Mas quando Jesus fala da riqueza, que alerta ele está nos dando sobre isso, né? Porque afinal de contas, não é pecado ser rico, né? Muita gente, pelo suor do seu trabalho, acaba conquistando muita coisa e Deus abençoa, né? Mas qual que é o sinal de alerta que Jesus está deixando aí pra gente? É legal. E essa reflexão de Mateus 19, né? Eu até cito no meu livro. Um livro pra casais, de finanças pra casais, né? Vou mostrar daqui a pouquinho, vou mostrar esse livro, que é uma riqueza. Que é uma riqueza. Mas esse capítulo de Mateus 19, um pouquinho antes ele fala do jovem rico, né? Que é justamente o tema do meu segundo livro, que é de finanças pra jovem, que eu estou aí construindo. Mas é daquele jovem que Jesus convidou pra segui-lo. Você já cumpre os mandamentos, o jovem diz, já cumpre tudo isso. Então vai, deixa os teus bens, né? E segue-me. E aí ele diz não. Ele sai muito triste, né? Então é esse tipo de rico que não é capaz de se desapegar, não é? Ou colocar a sua riqueza em serviço, ou até mesmo o pouco que tem, não é? Para o irmão. Mas é da quantidade, né? Exatamente. Pro próximo, não é? Todo o dinheiro que uma pessoa tem, por pouco que seja, por muito que seja, É pra servir. O Papa Francisco falou isso muitas vezes, né? Não ao dinheiro que governa, mas que serve. Então, colocar o dinheiro... Então, esse jovem que se apegou, se agarrou, viveu a tristeza logo em seguida. Então é esse jovem que fala logo em seguida, né? Ele não vai conseguir entrar no reino dos céus, né? A gente não sabe o que aconteceu com esse jovem, não é? Então, não é que todo jovem é chamado a deixar tudo. Alguns sim. Eu fiz a opção, não é? Hoje eu tenho como missionário a minha casa, o meu carro e tal, necessário. Alguns não são chamados a isso. Estritamente isso. Mas mesmo o que você tem, é de Deus. Você administra o que Deus te confiou. Então, isso vai servir pra sua profissão, não é? Afinal, se você vai construir um prédio, um prédio custa milhões. Se você não tiver milhões, como é que você constrói um prédio? Entendeu? Mão de obra, concreto armado. Minha mãe é arquiteta, minha irmã é arquiteta, minha mãe é arquiteta, meu pai constrói. Passei um mês agora vendo construções, eu gosto bastante. Se não houver um capital para investir, então não é esse tipo de capital. É aquela pessoa que se nega, não é? A abrir mão, ir lá ao encontro dessa pessoa, ajudar quem está próximo. Esse tipo de pessoa, não faz sentido ela ir para o reino dos céus. Mas se ela abre mão, e é claro, é um processo, não é? Talvez eu não esteja pronto agora, talvez eu esteja aprendendo a abrir mão de qualquer coisa, né? Então, acho que é um pouco dessa reflexão. Nossa, interessante. Vou deixar aqui uma pergunta para o João, que o nosso intervalo vai ser rapidinho. Né, João? E como a gente está em uma sociedade, em grande parte, somos estimulados ao materialismo, ao consumismo. E ao mesmo tempo, você trouxe aqui, né? E já se entregou aqui de um valor que você carrega. Quero fazer a vontade de Deus, né? Claro, eu tenho as minhas aptidões. Mas como saber equilibrar? Porque nós somos estimulados o tempo todo, né? A criar necessidades, a ter cada vez mais. E todos nós, gente, sem exceção. Dependendo se a pessoa é milionária ou não, se tem muito dinheiro ou pouco. Todos nós podemos viver o apego a pequenas e grandes coisas. Como é que você administra essa realidade, né? Vou deixar essa pergunta no ar e a gente volta já já com mais Evolução de Jesus, que hoje nós estamos falando de Bolsa de Valores. Essa bolsa que cada um de nós carrega dentro de si. Quais os valores que você carrega? Vamos adentrar também nisso no próximo bloco. Minha Bolsa de Valores! Hoje a gente está falando um pouquinho sobre posses, riquezas. Afinal de contas, né? Todos nós almejamos algo. E ter não é pecado, mas... Quando eu me apego a tudo isso... Então, o primeiro bloco foi muito rico, a gente está aqui com... Foi muito rico, ó. A gente está aqui com o Bruno e com o João. E eu deixei uma pergunta no ar aqui, João. Perguntando para você, né? Uma vez que Jesus já nos ensinou a nós administrarmos bem sem possuirmos, né? Nos apegarmos, melhor dizendo, né? As coisas. Como é para você, um jovem de 18 anos, né? Cursou em vestibular, está aguardando o resultado, já projetando aí o seu futuro, uma profissão. Como é poder administrar diante de tantos apelos que constantemente nós somos atingidos por eles, né? No sentido de, ah, você precisa ter, você precisa possuir. E somos cercados e muita gente constrói a sua vida pensando nas posses que vai ter. Como é que é para você administrar isso? É sempre um desafio, né? Correr na contramão, né? Mas tem um filósofo que eu gosto bastante que ele fala isso, né? Ele fala que só uma coisa viva pode andar contra a correnteza, né? Porque é morto, aquilo que não tem vida, que não tem força, segue a onda. Então, quando a gente sente essa, vamos dizer, essa pressão que o mundo coloca sobre nós, eu sempre lembro disso. Eu preciso ser forte, né? Ter vivo. Ser vivo. Para contrariar tudo aquilo que o mundo traz para nós que não vem de Deus, né? Então, é sempre um desafio e procurar, né? Sempre fazer a vontade dele. Não vai ser fácil, né? Porque nós vivemos um, né? Na sociedade, uma cultura de massa, né? Em que através da mídia, né? Através de conteúdos, você consegue manipular pessoas, você consegue disseminar pensamentos e aí no momento de parar, calma, o que é de Deus, né? Fazer esse discernimento para me afastar também daquilo que não vem de Deus, né? Então, é sim, é sempre um desafio, né? O mundo prega que você precisa, todas as suas decisões que você precisa tomar, você precisa, a finalidade de tudo isso é o dinheiro, é status e o poder e não é. Sim. Muitas pessoas são tristes porque colocam, desde com a sua vida inteira, colocam a sua felicidade em função disso. São pessoas que, ah, eu vou ser feliz se eu for rico, se eu tiver poder, se eu tiver status. E as pessoas não percebem que a vida está passando e que esse dia talvez nunca chegue. Só projeta, né? Só projeta e... Exatamente. Se eu não sou feliz hoje, não adianta eu pensar que eu vou ser feliz quando for milionário. Se eu for milionário, se eu tiver posse, se eu tiver status, não vai ser assim. Eu acredito que o segredo é você tentar ser feliz, encontrar a vontade de Deus nas pequenas coisas e em tudo buscar um sentido sobrenatural. E não um objetivo, uma finalidade material, né? Você vê o natural, mas também vê o sobrenatural, né? E quando a gente fala de bolsa de valores, assim, João, que valores são primordiais que você carrega com você? Aquilo que você absorveu, daquilo que você aprendeu, do que você já viveu, daquilo que você recebeu, né? Da sua família, da sua educação familiar. Enfim, tipo assim, isso aqui é um valor que eu carrego, né? Se assim podemos dizer, claro, de uma maneira análoga, né? Usando uma analogia. Nessa bolsa interior, assim, o que você carrega? Não, isso aqui pra mim é um princípio, é um valor que eu carrego, pauto minha vida nisso. Ah, eu acredito que se eu fosse resumindo uma única coisa, seria o amor. A caridade que Jesus veio nos ensinar. Se você, né, toma todas as suas atitudes, né? Pensando sempre no próximo, pensando sempre, esquecendo de mim mesmo. Pensando sempre no outro, naquilo que é a vontade de Deus, né? Abrindo mão de mim mesmo, me desapegando. Isso que o professor falou, né? Desapegar das coisas materiais, também do dinheiro e contar em tudo, no sentido sobrenatural. Eu acho que esse é o maior valor que a gente pode carregar, né? Jesus, ele foi muito preciso quando falou isso. Ele resume toda a lei, toda a conduta do povo de Israel, toda a conduta do povo eleito de Deus no amor. Então, quando você procura sempre amar as pessoas, né? Eu acho que você vai ser sempre... Acho não, tenho certeza. Sempre você vai ser uma pessoa feliz, né? Buscar em tudo a virtude da caridade, né? Que não... Quando eu falo de a caridade, né? Não o amor, vamos dizer, passional. É uma vontade, né? Aquilo que vem da vontade exige força, exige esforço, exige empenho. Isso não é muito fácil de... Se fosse fácil, todo mundo seria santo, todo mundo seria muito diferente. Mas não é, então é uma luta diária, né? Sempre buscando a santidade. Viver a virtude da caridade. Legal. Veja, se eu acordo todos os dias de manhã e não sou feliz quando eu tomo um café, se eu abro os olhos e não tenho nenhuma gratidão por ter acordado, né? Não adianta eu pensar que existem... Que todas as riquezas do mundo vai fazer com que isso seja diferente, né? O maior valor que a gente pode carregar é isso, né? É a riqueza das pequenas coisas, né? Na verdade, a gente é acompanhado de muitas riquezas, né? É que a gente diminui muito quando a gente se prende apenas ao dinheiro, literalmente, né? Então é muito maior. Bruno, e é comum hoje, né? Até a gente trazendo um pouquinho isso, né? Quando a gente fala de ter, usufruir... Eu lembrei até a passagem de Paulo, que fala nos atos dos apóstolos, né? Ele cita essa frase de Jesus, né? Como Jesus disse, é dando o que se recebe, né? Então há mais alegria em dar do que em receber. Então a gente percebe que na medida que você também se desapega e entrega algo, você recebe, né? É um princípio do reino, né? De Deus que acontece. Só que a gente vê muitos vídeos por aí, né? Ganha um milhão em um ano, sei lá, né? Então isso está bombardeando e chama a atenção de muita gente, né? O que está por trás disso, né? Eu lanço essa pergunta. Mas ao mesmo tempo, cara, beleza. Mas eu estou almejando, eu quero ter uma boa casa, quero ter um bom carro, até mesmo para o conforto da minha família. E que são coisas louváveis, né? Que dicas que você dá já com a sua experiência, né? De como administrar. Vamos já pegar alguns spoilers aí do seu livro novo, né? Que você está escrevendo aí para o jovem saber administrar as suas finanças. Então, partindo dessa questão, né? Ganha um milhão em tantos dias, sei lá, em tantos meses. O que está por trás disso? E pegando o gancho, como que eu posso, de fato, saber administrar bem, né? E almejar. É, quando você vê essa frase, assim, ganha um milhão em pouco tempo, faz... É golpe, gente. É golpe. No Brasil, é um dos países, assim, onde se aplicam-se golpes, assim, inimagináveis. Então, a todo instante surgem novos esquemas de corrupção, né? Eu escrevi muitos artigos sobre isso, né? Pirâmides financeiras. Então, quando você sentir muita facilidade, né? Uma oferta tentadora, desconfie, né? Eu falo sempre para os meus alunos, o mundo é mau. Deus é bom, Deus é misericórdia. Mas o mundo, ele quer roubar o seu dinheiro, o seu também, de qualquer um que der o menor vacilo. Então, recentemente, uma série de games aí, certo? Foram envolvidos em vários problemas. Estão muito jovens jogando ali, achando que vão ganhar. Começam a colocar ali os centavos, os reais, e daqui a pouco, gastando a maior parte do tempo, ao invés de estudar, trabalhar e querer ganhar o dinheiro da forma correta, não é? Fica perdendo tempo aí. Então, quando você vê uma via muito fácil, né? Você já desconfia. Sinal de alerta aí, né? E não pega só os jovens, não. Adultos, idosos. Então, isso, infelizmente, no Brasil é muito comum, tá? Agora, é preciso também ter um plano de vida, ter uma estratégia de vida, não é? Onde é que você quer chegar? Estamos aí, hoje é dia 22, não é isso? O ano já, o ano passa rápido. Onde você quer chegar? Se você não tem essa pergunta muito clara, você vai ser bombardeado de propostas, não é? De informações. Se você não tiver uma meta clara, onde você quer chegar? Na sua capacidade intelectual, na sua capacidade espiritual, não é? No seu relacionamento. Se você não tiver isso muito claro, você vai passar um ano inteiro ali, dando voltas, né? Eu sempre faço esse exercício com os alunos na faculdade. Qual a sua meta para o ano de 2024? Você tem que escrever. Tem que ter meta, isso é importante, não é? Você tem que ter meta, e meta arrojada. Meta que vai te fazer sofrer, né? Recentemente, um colega, que é muito bem profissionalmente, mas ele estava engordando bastante. A profissão estava... Ele falou o seguinte, olha, eu preciso perder 10 quilos para eu viver, senão eu posso morrer, literalmente. Então, falando desse ponto de vista de como administrar bem as finanças, desde cedo, a gente tem que ter educação financeira. O jovem brasileiro, o Brasil, como um todo, as pessoas não possuem educação financeira, não receberam... Só recentemente as escolas estão passando isso para as crianças. Então, o brasileiro, ele começa a ganhar o primeiro salário e vai gastando. E existe uma corrente de consumismo muito forte, não é? Então, nadar contra a corrente é nadar também contra o consumismo. E entender que tudo é feito como uma isca para me capturar. Então, hoje à noite, antes de dormir, amanhã de manhã, quando você acordar, novas e tentadoras ofertas de novos produtos que você nem sabia que existiam, mas que foram criados, que você vai gostar, que você vai querer comprar, vão chegar até a sua mão. Então, se você não tiver essa meta, esse autoconhecimento, essa capacidade de entender que nem tudo é consumo, que consumo não traz felicidade, ele é simplesmente um meio para suprir as minhas necessidades. E, claro, alguns prazeres, alguns confortos são normais. Então, o jovem precisa entender. Não pensa agora, assim, como um jovem... Recentemente, um jovem falou para mim aqui na Canção Nova, pediu atendimento, né? Olha, eu queria muito ter uns brinquedos, assim. Eu falei, que tipo de brinquedos? Ah, eu queria ter uma Ferrari, um helicóptero, sabe? Foi um sério, uma família bem de condições financeiras, né? Então, ele queria ter... Eu falei, olha, cara, não é que o problema está nisso, mas, assim, se você fizer o fim último da sua vida, ter esses brinquedos, uma Ferrari, um helicóptero, um dia você pode até alcançar e você não vai se satisfazer com isso. Existe algo muito maior do que isso, não é? Então, tem pessoas que têm brinquedos caros, outros não têm. Nem por isso você vai parar a sua vida, não é? Nem por isso também você não vai correr atrás. Você não vai acordar cedo. Você não vai estudar para o vestibular. Depois que ele entrar, depois que o João entrar na faculdade, ele acha que é difícil entrar em engenharia. Depois ele vai entender o quão difícil é sair. O jornal está só começando aí, né, João? Assim como economia, não é? Sim. Então, e tantos outros cursos. Então, mais uma vez, não existe caminho fácil. É sempre um exercício. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Então, tem que ter sofrimento. Sim. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Você não vai conseguir coisas boas. Tem como tirar o sacrifício do vocabulário aí? Não tem como, né? Tem na vida espiritual, no relacionamento, no casamento. Está aqui um câmera aqui. Acabou de fazer comigo, né? Não vou dar o nome para não indicar quem é. Mas o meu filho nasceu. Eu precisei ajustar toda a minha vida. Sim. Então, você que vai casar, pensa em ter filhos, você vai ter que ajustar toda a sua vida. Você vai fazer sacrifício. Então, na vida financeira também é isso. Na vida espiritual é isso. Sim. É muito interessante, né? Porque isso vai abrindo a nossa reflexão. E uma coisa que eu fui também refletindo quando você falava, Bruno, que a gente tem que cuidar muito com as compensações, né? Porque, às vezes, eu vou tentar compensar no material, no ter aquilo que está me faltando no relacionamento, na dimensão espiritual. Então, eu sempre trago isso comigo, assim, reflito e já compartilhei com outras pessoas. Quando eu exagero muito numa dimensão do meu ser, pode perceber que eu estou compensando algo. Por exemplo, o meu corpo é o meu centro. Então, eu só cuido do meu corpo, invisto do meu corpo, minha vida gira em torno do corpo. Precisa ser cuidado, fato. Mas, se há uma concentração muito forte de tempo, esforço nisso, você vai ver a dimensão espiritual está sendo cuidada, a humana, a psíquica. Então, assim, a gente vive de compensações. E isso acontece muito, é muito fácil na questão do ter. Porque eu quero compensar, né, o João, tendo, 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 para tentar suprir algo que é muito mais profundo. Então, eu acho que, quanto mais calçado, quanto mais roupa, ou quanto mais bens, ou quanto mais viagens eu fizer, mais eu vou conseguir suprir aquilo que me falta. Mas, ei, a questão não é o que você está possuindo, né? É onde você está investindo, qual dimensão. Então, bem, a minha dimensão espiritual, não estou dando devida atenção, não vai ser o material que vai compensar isso. Como as outras pessoas podem ir para outro extremo. Eu foco só no espiritual e eu sou um desleixado. Enfim, então, é encontrar, né? A virtude está no meio, esse equilíbrio mesmo que a gente precisa encontrar. Então, cuidar com as compensações. E digo isso para todos nós. Em todas as áreas. Estou trazendo o material aqui, mas pode acontecer em outras dimensões, né? Alguém pode, inclusive, compensar no espiritual aquilo que não quer assumir de responsabilidade no material. Por exemplo, tenho que trabalhar, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que conquistar coisas, até mesmo para projetar um futuro, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas, olha, gente, tudo isso que a gente está falando está sendo muito rico, mas o tempo aqui é muito curto para a gente conseguir aprofundar em todas essas realidades. Então, eu quero trazer uma dica aqui. Inclusive, o Bruno até citou, né? Ele tem um livro incrível aí destinado aos casais, né, Bruno? E com certeza já ajudou muita gente. E queria que você falasse um pouquinho desse livro e também você falasse um pouco mais sobre esse outro livro, esse outro trabalho que você está fazendo aí também, pensando para os jovens. Ah, legal. Esse livro que eu escrevi o ano passado, né, ele foi fruto de muitos atendimentos, né, de casais. Casais jovens, casais maduros, recém-casados. Uma das principais causas de divórcio, não só no Brasil, mas em outros países, é o dinheiro, são as brigas por motivos financeiros. E eu entendo que o divórcio é um dos problemas mais graves na humanidade. Se fala muito, o problema são as famílias, né? Mas o núcleo da família é o casal. O mais importante não são os filhos. Primeiro, o casal tem que estar bem para que os filhos estejam bem. Pergunte para filhos cujos pais se separaram como foi a experiência. Muito traumático. Então, eu quis contribuir nesse sentido. Eu vi que na literatura financeira existiam muitos títulos, né, você que pensa em casal, você que é jovem, você que já é casado, está noivo. Existem muitos títulos ensinando o casal a ganhar dinheiro, mas sem colocar ali a espiritualidade. Não é? Porque eu estudo isso, inclusive, no meu doutorado. A minha tese era justamente sobre isso, não é? Eu trato do livro a questão espiritual. Então, o casal existe uma vocação. Só casa, gente. Só deve casar-se, contrair o matrimônio, quem tem vocação. Casamento não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, tem a dimensão espiritual, vocacional. Tem a dimensão humana, o relacionamento, a cumplicidade, a história desse casal. E depois, aí sim, a parte financeira. Então, é um tripé. Isso é que monta o sustentáculo. Porque também, muitos casais vivem conflitos financeiros por crise financeira mesmo. Sim. Está faltando coisa. O armário está caindo. O carro está quebrado. Então, a gente tem essa contribuição aí no livro que Deus uniu, o dinheiro não separe. Muito bom isso. É um título muito sugestivo. Então, se você ficou instigado e quer saber mais, ou quem sabe até presentear, né? Alguém, algum casal. Com certeza, com toda a bagagem que o Bruno traz. Então, fica aí a dica. Loja.cancionova.com para você poder adquirir esse livro. E o que o Bruno está escrevendo, a gente vai saber mais no próximo bloco, porque o intervalo é rapidinho. É Revolução Jesus. A gente está junto. E muito obrigado por você, que sempre está aqui na sintonia. É muito bacana quando a gente encontra várias pessoas aqui, né? Pela Chacra Santa Cruz, aqui na Canção Nova, ou nas missões que a gente vai. Olha, eu acompanho toda segunda-feira. Fico muito feliz por isso, porque nós estamos aqui para somar forças, né? A Canção Nova, ela continua a sua missão. Recebida por inspiração de Deus, o Padre Jonas acolheu. E a gente quer continuar a frente, né? A gente quer ir adiante e conta com você. Por isso, se você é um sócio que nos ajuda todos os meses, muito obrigado por isso, viu? Porque graças à sua ajuda, a gente continua levando a missão, continua propagando a Boa Nova. O Revolução Jesus é um dos veículos que faz isso e alcança os jovens e tantas famílias. E se você ainda não é, fica aí o convite de você se associar. Que é ajudar, clube.cancernova.com para você ter maiores informações, tá bom? Ou também você pode ajudar a Canção Nova pelo PIC. São muitas as formas de você contribuir com a gente, inclusive adquirindo os nossos produtos. O livro do Bruno, que a gente falou no último bloco. Mas tem coisinha no forno aí, né, Bruno? Esse novo livro aí que está escrevendo. Tem previsão já de lançamento. Conta pra gente que esse é focado bem para o jovem, né? É sem dúvida, né? Quando eu lancei o livro para casais, né? De finanças para casais. Uma das alunas da faculdade, né? Eu não vou citar o nome, eu sou economista, só trabalho com números, né? Mas ela trabalha no call center. Ele fala, ah, vende seu livro e tal, mas tem que escrever um livro para jovem agora, porque eu estou quebrada, eu estou muito endividado. Ah, então partiu aí de uma provocação, então. Escreve um livro, Jovens Endividados. Boa, boa. E aí eu fui, pensei nisso, depois ela ficou insistindo, outros alunos falaram, né? Ah, professor, a gente está com muita dívida. E realmente, é uma escravidão, a escravidão dos tempos, né? Que a gente viu na história, lá dos anos do século 16, 17, 18, e muito antes disso também, aquela escravidão dos navios e tal, a escravidão moderna é a dívida. Então, muita gente deve bastante, muitas empresas devem, os países devem, e muitos jovens já começam a vida devendo bastante, sem necessidade. Quando a gente é jovem, é o momento da gente poupar, o momento da gente investir. Investir a vida, quem tem uma vocação religiosa, investir toda a vida. Quem tem uma vocação profissional, médico, engenheiro, economista, professor, investir a vida. Mas é o momento de você gastar o mínimo possível. Mas as ofertas de consumo são, assim, infinitas. O que você imaginar, existem ofertas. Então, o jovem já começa a vida, às vezes financiando a própria faculdade, não consegue pagar, e vai fazendo da vida uma bola de neve. Ele quer ganhar, ele quer profissões que remunerem bem para manter o seu status de consumo. De coisas, muitas vezes, desnecessárias, né? Certa vez, um aluno, ah, minha vida é para pagar meu celular, meu smartphone de 5 mil reais. Que eu, inclusive, já derrubei no vaso sanitário, parou de funcionar, eu estou pagando e nem tenho mais. Quer dizer, mas por que você gastou 5, 10 mil reais no smartphone? Você precisa disso? Não, é porque meus amigos têm, então tem que ter, entendeu? Então, o mundo de consumo, não é? O jovem não pode ver esse consumo agora. Ele tem que investir. Vai comprar livro. Vai fazer cursos. Vai investir em conhecimento. Não precisa de um carro zero, para quem está pensando. Não precisa de tudo de marca, entendeu? Então, o sentido do título do livro, né? Fica a dica aí, quem quiser sugerir um título de livro, né? Ah, está em aberto ainda. Está em aberto. Eu pensei em jovem rico, jovem pobre, né? Alguma coisa do tipo. Mas é para quem está começando a vida, não é hora de viver endividado. Se você quiser um cartão de crédito, você consegue agora. Agora, se o seu nome estiver negativado, no sistema financeiro, o nome surge, você consegue mesmo assim. Então, tem crédito abundante. Porque, mais uma vez, o mundo é mau. Ele quer que você se individe, para que você faça da sua vida, para que você pague juros. E faça disso uma bola de neve. E uma vez dependente do consumo, não é? Quer dizer, um exemplo clássico. Eu sempre tenho que me divertir num shopping? O que é shopping? To shop, do inglês. É comprar. É um centro de compras. É um centro de lojas. Tudo ali é para você gastar. É quase impossível você entrar num shopping e não gastar. Tem que ser de uma caçinha de sorvete e você vai. Não é? Então, ali você vai lá. Então, existem outras alternativas de entretenimento, parques, florestas, praia. Existem outras formas de você curtir. Correr, eu gosto de correr. Coloca um tênis, vai correr, vai pedalar. Então, existe um mundo fora do mundo de consumo. Então, você que é jovem, que acha que tudo é em sua volta. Se eu não consumir, eu não vivo. Isso não é real. Você que é jovem, tem ali entre 15, 25, 30 anos. É hora de você se gastar. É hora de você crescer. E o dinheiro que você consegue juntar, investe esse dinheiro. Pra que isso possa retornar na sua família. Lá na sua fase mais na frente. Então, é um pouco dessa reflexão. Muito bom. E colocar o sentido de Deus também. Pensa que esse dinheiro que está na tua mão, é pra fazer caridade também. Sim. Tudo que está sobrando pra gente, né, Bruno? Acho que isso é interessante, né? Não é à toa. Eu tenho que me perguntar. Peraí. Sobrando, mal dizendo. E quando eu digo sobrar, você tem que refletir. Beleza. Porque às vezes está sobrando e eu crio uma necessidade, então nunca sobra. Mas, peraí. Realmente, eu tenho a mais aqui. O que eu faço? João, e eu vou aproveitar aqui e pegar esse gancho do que o Bruno falou, né? Não sei se como é que você lida aqui. Vai queimar roupa, viu? Isso aqui não estava na pauta, não. Quase nada estava na pauta. Assim, só a direção do tema, né? Mas, como trabalhar com os excessos? Como é que você administra? Você consegue fazer essa leitura? Tipo assim, cara, isso aqui já está em excesso. Eu preciso dar um encaminhamento, né? Eu preciso compartilhar com alguém, ou me desfazer. E como é que você administra aquilo que você tem? Você tem esse senso, assim, de hoje parar. Cara, eu preciso administrar isso melhor. Isso aqui já está em excesso. Seja de coisas peculiares, enfim, que nós temos, né? Como é que você faz com isso? Assim, eu, graças a Deus, tenho... Eu já trago mais esse valor, né? Desde criança, né? Eu lembro que hoje eu abro, às vezes, um guarda-roupa, né? Vou mexer ali em umas coisas, vejo ali uns brinquedos que eu tinha, né? Meu pai comprava para mim e falo, poxa vida! Nossa, eu tenho esse brinquedo há tanto tempo. Quantas vezes eu brinquei com ele quando eu era criança? Uhum. E aí eu fui pensando, né? Quantas coisas que eu tenho, de uma maneira que as pessoas têm, usaram uma, duas vezes e enjoam e nunca mais usaram, né? E aí eu fui descobrindo, né? Meus pais sempre me ensinaram. João, você precisa ter aquilo que é o necessário. Não queira ter muito... Não queira ter além disso. Mas para o mundo moderno isso parece uma... Isso parece ofensivo, né? Uma opressão. Nossa, ficar só com aquilo que é necessário? Mas não é, né? Porque essa cultura de status, de poder, de riqueza, essa cultura materialista, ela atingiu um, vamos dizer assim, um patamar que fere também a nossa própria personalidade. Porque as pessoas ficam tão preocupadas nisso que esquecem que nada disso vai integrar a personalidade delas. O professor falou, acho isso muito interessante investir em conhecimento, né? Aquilo que vai te fazer crescer, né? Aquilo que realmente vai integrar a sua personalidade. E ela é formada por tudo, né? Pelo seu... Tudo aquilo que faz parte da nossa alma, né? A cultura que nós recebemos, a educação, os valores que nós temos, tudo isso integra a nossa personalidade, as nossas predisposições biológicas, né? Tudo isso. Mas acontece que as pessoas, nessa cultura materialista, esqueceram da sua própria personalidade, aquilo que é mais importante. Você vê, as pessoas têm uma mentalidade materialista, até mesmo a respeito daquilo que não é material, né? Enfim, a gente na escola escuta muito isso, né? Professor, por que que eu vou... Por que que o senhor está ensinando isso? Pra que que eu vou usar isso na minha vida? Mas peraí, a finalidade do conhecimento nela não é prática. Não é uma coisa que... Uma ferramenta que você usa e depois você joga fora. Não, é uma coisa que você integra a sua personalidade, uma coisa que faz você ser uma pessoa melhor. Legal. E essa visão, ela entra em todas as coisas, né? Inclusive, principalmente, quando entendemos isso na nossa personalidade, fica muito mais fácil aplicar naquilo que é material. Se eu tenho uma coisa, eu sei que eu não vou usar, não tem sentido algum eu manter isso pra mim. Tem tantas pessoas passando por necessidade, né? E tem tanta... Fico pensando, né? Tem tanta coisa de abundância, né? Sim. Mas a gente vai... É só andar por qualquer rua e você vê pessoas passando por necessidade. Por que isso? Né? Uma vez eu aprendi com... Um enfermamento aí. Eu aprendi isso com um padre, né? Se está sobrando, isso não é seu. Sim. Né? Existe alguém que está precisando daquilo. Né? Então dedique a caridade, né? Eu pego ali uns brinquedos que eu tenho lá pra uma criança menor. Eu não vou usar isso. Está lá guardado, né? Já não brinco mais. Não, amor. Isso é ensinado, né? Se você... A partir da cultura moderna, contemporânea, isso não é ensinado. Ensinado é comprar, descartar e comprar outro. Comprar. Não é ensinado a você trocar, a você doar. A você... Você precisa de tudo aquilo que você tem. Porque, veja bem, tem uma aula que eu costumo passar para os alunos, dependendo da disciplina, que fala assim da década de 30, que complementa isso que o João falou. Quando o mundo entrou num grande colapso, falando de Bolsa de Valores, né? Acho que muita gente já ouviu falar da quebra da Bolsa de Valores de 1929. O Dow Jones, a New York Stock Exchange. Ou seja, quando a Bolsa americana quebrou, isso afetou o mundo inteiro, Brasil, né? Para sair dessa crise, o governo americano criou um programa muito engenhoso, né? Que foi o famoso American Way of Life. O jeito de ser... O jeito de consumir como os americanos. Que teve o seu valor para reativar a economia, não é? Porque a economia estava em uma profunda depressão, não é? Muitas pessoas passando por grandes necessidades. Isso teve o seu valor para reativar a economia, mas criou uma sociedade não de necessidades, mas de consumo. Então, eu não compro porque eu preciso. Eu compro porque eu desejo. Eu compro porque eu me projeto. Alincado não a uma necessidade, mas a um desejo. As pessoas trocavam de sapato, antes dessa grande engenhosidade, quando o sapato se rasgava. Hoje o sapato comporta a sua personalidade. Por quê? Porque é um desejo. É um imaginário. Então, o sonho americano, o American Dream, se espalhou pelo mundo inteiro. Teve o seu valor naquele momento. Mas hoje a gente vive as pessoas se projetando dentro de carros, dentro de imóveis, em viagens. Estimulados o tempo todo para isso. Uma grande cidade do mundo hoje é Dubai, que é um centro de consumo sem razão, sem sentido. Claro, gera empregos e tudo mais, mas assim, é um grande centro de esbanjamento de dinheiro. A poucos quilômetros você tem conflitos. Então, o mundo de hoje é um mundo de consumo. Por isso que o ser humano foi ensinado. Então, a criancinha já nasce voltada especialmente para desejar. E esses desejos não têm freios. Por quê? Porque tudo está ao alcance da mão, do clique, do consumo. Então, é um pouco disso aí que eu quis trazer esse contexto. Olha, e a gente, meu Deus, muitas abas abertas e aparece a plaquinha de encerrar. A gente tem que dar tchau daqui a pouquinho. Mas só uma coisa, enquanto vocês falavam, é uma aba que eu abro e fecho rapidinho, mas depois em casa você pode abrir e refletir também, porque eu fiquei refletindo. Porque muitas vezes o possuir é a maneira que eu encontro de ter segurança. No mundo que é tão instável, porque eu não tenho controle do que vai acontecer no mundo, às vezes é ilusório eu achar que eu tenho. Então, as pessoas acham que, por mais que o dinheiro vai exercer uma influência, que eu posso ter recursos e posso chegar a lugares e posso contratar coisas, mas às vezes o possuir traz uma ilusão de segurança. Não que não dê em alguma área, em algum aspecto, mas é como se fosse uma segurança meio que inabalável. Então, eu vou ter, só que a gente está percebendo que não. Então, por exemplo, recentemente, uma pandemia mostrou para nós que independente, claro, quem tem, pode ter um pouco mais de conforto, mas não estava na mão. Eu poderia ter, então assim, né? Poderia ter o dinheiro, mas ainda não se tinha, até no início, né? O tratamento que pudesse comprar. Entende? Então, assim, são coisas, um exemplo que eu trouxe, claro, e foi muito triste do que nós vivemos. Mas para dizer que nem sempre, né? A ilusão de que o dinheiro a posse é uma segurança que eu vou ter. Então, se nós nos apegamos muito a isso, nós corremos um grande risco de realmente nos frustrarmos facilmente. Bom, eu paro por aqui, porque não tenho mais tempo. Bruno, muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado aí por compartilhar seu conhecimento. Fica aí. Um gostinho de quero mais, de você poder voltar aqui em outras ocasiões para estar com a gente. Então, valeu. Muito obrigado mais uma vez, viu? Alegria minha. Um abraço para toda a galera aí. E sempre bom estar aqui no Revolução Jesus. Pronto. Que seja o ano de 2024, cheia da sua presença. João, primeira de muito, se Deus quiser. Valeu mesmo, viu, por compartilhar a sua experiência. Muito rica, inclusive. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, né? Fico feliz em poder estar aqui com vocês nesse momento. E você de casa fica sempre ligadinho com a gente, viu? Vem coisa boa ainda aí no Revolução Jesus durante todo esse ano. Tem mais coisas para a gente implementar e trazer aqui no programa. E é muito bom saber. Na verdade, a gente só está aqui. O sentido de estar aqui é porque você está aí, sempre com a gente. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.